Vai lá, baixa, cadastra, três dias grátis, você pode usar o serviço deles sem precisar da internet Caralho, eu tô muito chapado, a verdade é essa Do dia a dia, fraga, não tem tempo pra nada Ela fala, não mano, todas as vezes o cara fala, não tem o vídeo não, não tem o vídeo, porra Não tem, só que o vídeo tá lá, mas não tem, aí é desinformação, o bagulho é doido Você assiste TV, mano? Mano, eu gostava muito, minha adolescência, eu, na real, na minha infância, eu gostava muito de televisão TV aberta, né, porque era a única coisa que tinha lá em casa TV alterosa? É, aí eu ficava assistindo Alterosa, Globo, Band, Band de Madrugada Não, na época, era uma criança Eu também assistia demais, eu esperava pra passar Coisa de moleque Tá ligado, papai que me ensinou Mas eu era criança Aí, na adolescência, mano, eu ficava muito na rua, velho Eu só chegava, a noite eu via o que, tipo assim, eu, sei lá, futebol Sempre continuei vendo na adolescência Quando eu entrei pra faculdade, eu, tipo, distanciei demais da televisão, sacou? Pode crer Sei lá, mano, né, e ao mesmo tempo eu tava ouvindo celular, esse estranho, eu fui distanciando Hoje em dia, velho, eu voltei a gostar De TV? Tem muita coisa da hora, eu acho Tipo, tem muito programa massa, assim Só que pra mim que tem também TV fechada Então tem uns canais de arte, tá ligado? Tem uns canais que passam uns filmes classicão, entendeu? Canal de esporte eu acompanho pra caralho Tem combate, premiere, assisto pra caralho Esporte, futebol, luta, que eu gosto Então, tipo assim, canal off, que é a parada dos esportes radicals Não, tipo assim, é, depois vamos falar sobre o Bruce, mano, que é isso, que cara é aqui? Nossa, tem um vídeo lá que você tava tentando acertar o murro nele, mano Ele fazia assim Ele nem cansava Parece sacanagem, velho Mas, mano, hoje eu assisto, sacou? Tipo, eu não gosto de novela Quando eu era novo eu gostava Porque, né, criança fica do lado da mãe o dia inteiro Minha mãe amava novela Meu pai fingia que não gostava, sabe como é que é? Sim, mas ele, ô, mataram a Marta Aí, minha mãe, minha mãe, minha mãe não... Minha mãe é apaixonada, né, novela o dia inteiro Então, tipo assim, eu ficava lá vendo e eu era viciada Mas teve umas novelas boas, né, Avenida Brasil Boa, essas novelas eu não continuo A Favorita A Favorita é legal mesmo Porra, Mulheres Apaixonadas Eu gostava de Torre de Babel O clone Torre de Babel O clone é pica O Gaúga, cê lembra o Gaúga? O Gaúga, eu lembro O Gaúga era a melhor, mano Cobras e Largato Cobras e Largato, cê é o rap Foi a melhor novela que já fizeram Tinha o Foguetinho Mano, é o Foguinho, pô É, eu sei, mas a mulher chamava ele de Foguetinho Foguetinho, é, era Thaís Araújo Era Thaís Araújo que chamava ele de Foguetinho Eu acho que quem chamava ele de Foguetinho Era a Ricona lá Que falava, tipo, que ficou pobre depois Nossa, aquela cena que cai, mano A empresa lá, pega fogo Cês lembram desse, véi? Tá ligado? E ele quase morre, enfim, foda-se Aí, tipo assim, eu gosto muito Gostava muito, né? Gostaria mesmo Hoje em dia, mano Eu não consegui pegar o feeling das novelas novas, não Sacou? Pode crer Eu vi que teve uma época que bombou muito Que foi a do Neg, né, mano? Do Sabiá, tal Todo mundo curtiu pra caralho, né, véi? É E agora tem essa amor de mãe aí Que tem mó rapaziada Tem Cabelinho, tem a Maria, tá ligado? Cara, eu não sabia, não É Aí, eu tô desatualizado É bom demais fazer esse programa, mano Todo mundo me atualiza O Negos, eu conheço ele, pessoal É, me atualiza